Ai, que chuva é essa? Engraçado que começou a chover bem na hora que a gente terminou lá, naquele lugar. É bem que a gente saiu antes, porque se a gente tivesse lá chovendo, ia alagar tudo, ia ser ruim pra sair daquele lugarzinho lá, porque lá é tudo mato, tudo. Mas o tempo tava querendo chover já, há muito tempo. Acho que bom, tava precisando mesmo, até pra esfriar um pouquinho esse fogo. Liga pra tua mãe aí. É melhor parar lá em casa, porque até chegar na tua casa agora vai demorar um pouco, ainda mais que essa chuva, e provavelmente deve estar alagado ali na frente. Deve estar alagado pra passar ali na terminal. Não, e o que que tem? São que horas? Ah, tá cedo ainda. Não tem nada, tem ninguém em casa não. Só tá minha irmã. Meu pai foi, tá dobrado hoje. Minha mãe tá na casa da minha avó. Então, tá de boa. É só esperar essa chuva passar mesmo, só até esperar a chuva passar. E depois você vai de Uber, então eu te levo. Ou então você dorme lá mesmo, você que sabe. Deixa eu só amastecer aqui, na reserva já o carro. Vou pegar uma chuva ainda. Vou lá pegar uma toalha, pra gente secar. Quer alguma coisa? Água. Vou lá pegar. Fica à vontade aí, tá? Já vem. Minha irmã. Ah, deve estar dormindo uma hora dessa. Tá tudo escuro ali. Então eu tô... Tá vendo série, filme, alguma coisa. Eu tô cansado, mano. Esse baile rendeu, né? Essa festinha foi boa. Tanto tempo que eu não vou numa festa assim, mas... Mas foi legal. Mas o melhor, o melhor baile. A melhor festinha roubou depois, né? No carro. É, na verdade, eu gostei das duas festas. Mas a festinha final foi melhor. Relaxa. 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 Tá de boa. Eu vou ligar a TV. Nem vai perceber Pra baixar a porra dessa televisão, pelo menos? Meu Deus, garota. Por que que tu sempre acorda na hora errada? Não tá na hora de estar dormindo, não? Acontece que eu até poderia estar dormindo. Por que que não tá, então? Isso, se você soubesse entrar em casa sem fazer barulho, seu idiota. Pô, pior que eu e ela entramos devagarzinho pra não fazer barulho. Ah, olha só quem tá aqui. Agora vocês vão falar que é só uns beijos também, que nem disseram na última vez? Ué, você tá vendo alguma coisa ali de beijo aqui? E se nós tivéssemos feito, ou tivéssemos fazendo o que você tá pensando, teriam algum problema? Me responde. Claro que não, besta. Besta é teu pai. Eu só acho ridículo vocês me esconderem isso. Ah, meu Deus. E além do mais, vocês estão bêbados no sofá, uma hora dessas. Cadê a vergonha na cara de vocês, hein? Ah, é, esqueci. Vocês não têm. Eu não tenho mesmo, não. Ainda bem que você sabe. Mas primeiro que eu não tô bêbado. Você tá bêbada? Ah, então. Tamo de boa. Segundo, que eu tô cansava de ficar com aquele moleque o canto inteiro da casa, não falava porra nenhuma. Olha, não vem querer comparar uma coisa com a outra? Que isso não tem nada a ver, tá? Tem não, né? Entende. Mas, nossa amiga, engraçado que conversar comigo ninguém conversa mais, né? Agora com o meu irmão você fica de papinho, fica aí se pegando. Papinho. Vem aqui em casa até de madrugada. Quando que eu te esqueci? Eu cansei de te chamar pra cá e você sempre falava que não queria vir porque tava cansada e não sei o quê. Agora, se fosse pra vir em festa, você vinha correndo. Olha, tá certa ela. Pra que tu vai chamar a garota pra cá? Pra ficar segurando vela? Só dar atenção pra aquele teu namorado. Que aliás não é mais teu namorado, né? Esquecer. Nossa, que engraçado. Calma a boca, menino. Deixa de ser idiota. Aí tu mentiu. Vai cuidar do relacionamento de vocês. Que, por sinal, já tá mais do que na hora de vocês se assumirem um pro outro. Ou você vai ficar só de pegação com ela igual eu faço com as outras. Que relacionamento, mano. Para de viajar. Não é só tá ficando, pô. Tem alguma coisa de errado nisso? Ou tu tá com ciúmes da tua amiguinha brigando teu irmão? Ciúmes? Coitado de você. Eu, hein? Se manca, garoto. Eu só queria entender o que que ela viu em você. Só isso mesmo. Nem te conto o que que ela viu, hein? Olha, quer saber? Faz o que vocês quiserem. Se der merda, ou se não der, o problema é todo de vocês. Mas como eu já disse, né? E tem que repetir, porque nessa casa tem gente que parece ter Alzheimer. Eu não quero sobrinho pra cuidar não, viu? Pelo menos não agora. Peraí, peraí, peraí. Fala pra ela que tu não tá com raiva da gente. Raiva de vocês? Amiga, olha, faz o que você quiser com ele. Vocês não são mais crianças. Eu, hein? Eu vou terminar de assistir a minha série que eu venho mais. Isso, vai, 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 vai. Chata pra caramba. Tá vendo agora? Que ela não tá com raiva? É, não tá, mano. Eu só tava com ciúme. De tu tá dando mais atenção pra mim do que pra ela. É basicamente isso. Esquece. Vamos lá pro quarto. Fica mais à vontade. Não, que pra casa tá chovendo ainda. Espera um pouco. Vamos pra lá. Deixa eu ligar essa televisão. O que que foi, cara? Tá olhando pro teto meia hora já. Esquece. Eu não tô bolada contigo, garota. Porra. Meu Deus. Tanto medo desse pra ele iria, mano. Não tá. Não tá. Relaxa. Fica de boa. Vai ficar até... Eu vi a cena até pior. Ela com aquele moleque lá no sofá. Toda vez... Eu só tava dando um beijo, só. De porra. Eu acho de boa. Até então era beijo, né? Ia rolar outra coisa, talvez. Mas por enquanto foi só beijo. Se quiser vestir uma camisa minha, pode vestir, tá? Você que sabe. Pega aí. Tem essa aqui, ó. Foi mal. Ai, filha da puta. Polícia. Deixa eu ir sexando. Nossa, assim, velho. Gostosa demais. Assim, velho. É porra. Assim. Deixa eu ir. Deixa eu ir. Entendi Quem que é? Vai falar pra ela que tu tá aqui na casa da tua amiga Vai dormir aqui Amanhã de manhã eu vou sair Eu vou te levar lá na tua casa Então, pô, não dá tempo Tranquilo Eu acho muito engraçado Eu fiz uma cara quando minha irmã chegou Ficou toda imprimida, toda Que nada, minha irmã bota medo de ninguém Quando ela Eu falei pra tu, foi igual naquele dia lá na cozinha Ela só ficou surpresa Ela não sabia disso já que a gente tava ficando É que ela não gosta de ser a última a saber Sabe porquê Enfim Porquê, cara? Deita aqui, qual o problema? A cama é grande Então você que sabe Que tá dormindo no colchão Com você Vou deitar já De edição Vou tomar meu banho Dormir um pouquinho Dessas horas que eu tenho Pra As quatro horinhas só Descansar Vem cá, pijinho Ok, tem um bagulho aqui Só é com a noite que a gente teve hoje É bom que pode descansar agora Depois daquele chazinho que tu me deu Eu te cansei bastante Agora eu vou descansar de fato Ficou parecendo um vestido em você Essa roupa Bem que podia rolar um segundo ao áudio Porquê? É? Tá bom, relaxa Tá de boa Se você não quer Não entendo Tá de boa Sei que a noite foi cansada Não precisa descansar então Amanhã é outro dia Pois claro Tô zoando Boa noite Tome bem, verão Que coisa é só me acordar Bustosa